Como usar gacha? Gacha é uma palavra surgida da contração de I have got you e tem como tradução te peguei, no sentido de pegar no flagra, de ser uma pegadinha e também entendi, no sentido de compreendi, saquei. Gacha é usada em situações informais, motivo pelo qual ela aparece tanto em filmes, séries e músicas. Vamos ver alguns exemplos de uso. Gacha, you little thief. Gacha, you little thief. Te peguei, seu ladrãozinho. Aqui então, gacha no sentido de pegar, pegar no flagra. Hey, you are stealing my drinks. Gacha. Hey, you are stealing my drinks. Gacha. Ei, você está roubando minhas bebidas. Te peguei. Aqui novamente, gacha no sentido de pegar, pegar no flagra. Mais um exemplo. Paul, don't do that again. Gacha. Paul, don't do that again. Gacha. Paul, não faça isso de novo. Entendi. Aqui então, alguém está pedindo ao Paul que não faça isso novamente. E ele respondeu, entendi. Então aqui, gacha no sentido de entendi. Ou seja, compreendi, saquei. Mais um exemplo. Do you understand what I'm saying? Yeah, gotcha. Do you understand what I'm saying? Yeah, gotcha. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, entendi. Aqui novamente, duas pessoas falando. Alguém pergunta, você entendeu o que eu estou dizendo? E a outra pessoa responde, sim, entendi. Do you understand what I'm saying? Yeah, gotcha. Mais um exemplo com o sentido de entender. Stay right here, ok? Gotcha. Stay right here, ok? Gotcha. Fique bem aqui, ok? Entendi. Algumas vezes você também vai encontrar gotcha no plural. Ou seja, gotchas. Quando usado no plural, geralmente tem o sentido de uma pegadinha, de uma surpresa, de algo inesperado. Vamos ver aqui dois exemplos. The contract was full of gotchas. The contract was full of gotchas. O contrato estava cheio de pegadinhas, estava cheio de surpresas, estava cheio de coisas inesperadas. E o nosso último exemplo, também falando sobre pegadinha, surpresa, algo inesperado. The new version of the video game has a few gotchas. The new version of the video game has a few gotchas. A nova versão do video game tem algumas pegadinhas. A nova versão do video game tem algumas coisas inesperadas, tem algumas surpresas. É isso aí por hoje, galera. Esperamos que você tenha gostado, que você tenha entendido. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as recomendações. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá. Bons estudos e até lá.